Estamos na final, Sereias da Vila classificadas para a final do Paulistão 2022. Olha, finalmente uma alegria para o Santista, mas ainda tem os dois jogos da final para a gente saber se a gente pode ficar tão feliz assim ou se a gente contém um pouco essa alegria e pensa num caminho melhor para as Sereias da Vila. Bom, vamos aos jogos. Foi o jogo de ida e de volta, um clássico, dois jogos contra o São Paulo. E aqui vale a gente lembrar que na primeira fase do Campeonato Paulista, o Santos estava indo bem e teve um baque enorme quando foi derrotado para o São Paulo na Vila Belmiro por 5 a 0. Então, quando saiu aí o resultado, o Palmeiras classificou em primeiro, o São Paulo em segundo, o Santos em terceiro, a Ferroviária em quarto. E por esse cruzamento, a gente pegaria o São Paulo, lógico que ficou uma apreensão relevante, né? Perdemos de 5 e agora a gente vai enfrentar o São Paulo de novo. Como vai ficar essa situação? Bom, no primeiro jogo que aconteceu na Vila Belmiro, ganhamos de 1 a 0 com um gol da Brenna. E ontem, no domingo à noite, fomos até o Morumbi. Com 10 minutos de jogo, o Santos leva um gol e aí perde toda a vantagem que tinha construído em casa. Eu achei essa hora foi e acabou. Agora já era. A gente vai tomar essa virada, a gente não vai se classificar, o psicológico não vai permitir. E para minha grata surpresa, a gente virou o jogo. Cristiane fez dois gols, empatou e fez o 2 a 1. A Fernanda fez o terceiro e aí aos 45 do segundo tempo, não deu nem tanto tempo para a gente ficar desesperado. São Paulo diminuiu. 3 a 2, Santos venceu os dois jogos e está na final. Apesar de a Cristiane ter sido genial ontem e ter feito os dois gols, que foram extremamente importantes, não dá para deixar de falar que a melhor jogadora para mim foi a Jane. E quem acompanha aqui o ouvinte Santos sabe que eu passei grande parte do ano fazendo críticas a Jane Tavares, ponta direita do Santos, que ontem também foi ali para a ponta esquerda em alguns momentos, mas na maioria do tempo ela é ponta direita. Mas com a chegada do Cleiton Lima, do treinador novo do Santos, novo, antigo, vocês sabem, né? Cleiton Lima, treinador do Santos. Com a chegada dele, a Jane conseguiu melhorar muito o futebol que ela vinha praticando. E é muito importante, né? Ver a Jane assim, porque as duas jogadas foram dela, dos dois primeiros gols da Cristiane, depois a Fernanda aproveita e dá um chutaço de fora da área e consegue fazer o terceiro, aliviando muito a situação para o Santos. Então 3 a 1 já ficou muito difícil para o São Paulo conseguir a virada. E é muito bom, porque às vezes o time perde e a gente fala, ah, a gente pode tirar alguma coisa dessa derrota. Ou o time perde e você fala, beleza, esse time nunca mais vai ganhar. E no caso das Sereias da Vila contra o São Paulo, o Santos tirou muitas lições importantes daquele 5 a 0. O Santos foi goleado, humilhado, foi uma coisa horrorosa. E aí você vê que tudo que o São Paulo conseguiu jogar naquele jogo, porque o São Paulo fez gol de todas as maneiras possíveis, mudou para esses dois confrontos da semifinal do Campeonato Paulista. Então quando mais importava, o Santos conseguiu tirar lições importantes de como impedir o time do São Paulo de jogar. E eu acho que esse é o ponto principal em relação a esses dois jogos. Ver o trabalho do treinador acontecendo. Como as jogadoras do Santos iam se posicionar em campo, como elas iam jogar, como seria a tática proposta pelo Santos nesse jogo para impedir o São Paulo de fazer um jogo tão efetivo quanto fez na Vila Belmiro. E isso a gente viu em campo. Deu para ver perfeitamente em campo um meio de campo mais povoado. Uma Brena que nesse segundo jogo estava numa função mais de marcação do que Armando. Ao mesmo tempo, no primeiro jogo, aparecendo na área, o Santos soube aproveitar a bola parada, tanto no primeiro jogo, quando o gol sai de uma cobrança de escanteio, quanto agora no segundo, que o segundo gol, por exemplo, também saiu de uma cobrança de bola parada, nesse caso de falta. Estão se posicionando muito bem e uma melhora significativa de um ponto que é um ponto de atenção para as sereias da Vila, que é o impedimento. A gente, ao longo do campeonato, viu diversas vezes as jogadoras do Santos impedidas. Gols anulados e tudo mais, coisa que a gente viu acontecer muito menos nesses dois confrontos. Então o Clayton soube montar o ataque do time de forma a se posicionar bem, mas sem estar impedido. Acho que esse é um ponto também muito interessante de ser observado. Lógico que ainda tem coisas a arrumar, por exemplo, no gol que o Santos leva, aos 10 minutos do primeiro tempo do jogo de volta, tem um erro claro de posicionamento. O posicionamento ali, principalmente da Bia Menezes, que estava no meio centralizada, na frente da grande área, quando ela deveria estar marcando a Naná, que foi a jogadora que fez o gol. E estava tudo aberto porque ela não estava onde ela deveria estar. A Camila, goleira, poderia ter caído melhor na bola. Mas aí também é interessante esse ponto da Camila de observar. A Camila era a terceira goleira. Ela não era nem relacionada para os jogos. O Santos não conta com a Vivi para o ano que vem, pelo que eu entendo, já vou chegar nessa parte. O Clayton mostrou alguma insatisfação com a Ana Bia, aparentemente, porque não está nem levando ela para os jogos. E a Camila, que era a terceira goleira, que nem jogava, volta à cena, fazendo bons jogos. E, apesar de achar que talvez ela poderia ter feito algo melhor no gol do São Paulo ontem, não diria que foi uma falha dela, né? E foi bem no primeiro jogo. Então, também uma mudança com o dedo do treinador. E aí, queria falar um pouco da gestão do futebol feminino do Santos. Ontem, a gente entrou em campo e das 11 titulares que estavam em campo, 10 estão com o contrato vigente, né? Ou renovaram ou já tinha um contrato mais longo. A única que não tem o contrato renovado é a Fernanda. Não sei porquê, não sei dizer. Acho que o Santos, sim, tinha interesse em contar com ela, tem interesse em contar com ela para o ano que vem, mas não sei se ela tem outra proposta, se ela vai para fora do Brasil de novo, se ela vai para outro time. Mas você tem a Camila de contrato renovado, a Zaga, a Tayla e a Kaká, ambas de contrato renovado, a Camila que está se recuperando de lesão também com o contrato renovado, mas até queria destacar aqui que a Kaká tem jogado bem, tenho gostado dela como titular do Santos, teve aquele suposto pênalti que ela que fez, e aí o VAR interveio corretamente, porque não foi, né? Então, bom, as três zagueiras que eu citei estão de contrato renovado. A Gi Fernandes, que está atuando na lateral direita, tem contrato até o final de 2023. A Gi Oliveira, que era a lateral direita antes, não teve seu contrato renovado, imagino que o Santos não vai contar com ela para o ano que vem. Na lateral esquerda, tanto a Bia Menezes quanto a Stabile, estão de contrato renovado. Brenna está com o contrato renovado, Ana Carla com o contrato renovado, Laura Valverde, que entrou no primeiro jogo, jogou um pouco mais de tempo, porque a Brenna estava cansada, tem contrato até o final de 2023. A gente tem a Jane de contrato renovado, a Kathleen, que entrou ontem no lugar da Jane de contrato renovado. Cristiane renovou por dois anos com o Santos. E a Taizinha também renovou com o Santos por mais um ano. Então, é um planejamento que faz a diferença. Você entra num jogo decisivo com a situação de quase todo o seu elenco completamente resolvida. Você já sabe quem são os jogadores que ficam, você já sabe quais são as jogadoras que saem, já sabe quais são as posições que você vai buscar para 2023. Já deve estar buscando, né? No mercado, no caso. Então, é um time que está com a cabeça no jogo. E isso é muito importante, isso faz a diferença. E aí, o psicológico delas, que apareceu de forma determinante para não se abaterem quando levaram aquele gol com 10 minutos, estava totalmente amparado por essa segurança. De você saber que você vai estar nesse time em 2023. Que você precisa jogar bem para ser titular na próxima temporada. Então, acho que tudo isso contou para o Santos conseguir fazer essas duas boas partidas que fez. Mereceu ganhar de São Paulo nas duas ocasiões. E está classificado para a final de um campeonato paulista. A primeira final do Santos em quatro anos. Estou ignorando a Copa Paulista, porque isso não é importante. O Santos foi campeão pela última vez do Paulista em 2018. e agora volta a final quatro anos depois. Nessa segunda-feira, a gente vai saber contra quem o Santos vai jogar. O primeiro jogo entre Ferroviária e Palmeiras foi 4x4 na Fonte Luminosa. Então, hoje é o mando do Palmeiras. A gente vai saber quem vai enfrentar o Santos na final. Se for o Palmeiras, o primeiro jogo é na Vila e o segundo mando do Palmeiras. Se for a Ferroviária, o primeiro jogo é na Fonte Luminosa e o segundo na Vila Belmiro. Então, é isso. A gente espera aí. E o primeiro jogo deve ser na quinta-feira e o outro na quarta-feira. Vamos esperar para ver as datas. Tendo a confirmação, a gente conta para vocês, tá bom? Um beijo e tchau.